A Luz nos espera Vamos mudar o destino dos animais Condenados para morrer Vamos deixar o porquinho, a ovelhinha E o cordeiro em paz Não vamos deixar ninguém sofrer Não vamos deixar a maldade fortalecer Nós temos que vencer Mas isso depende de você Então levante e veja A maldade que eles fazem com você Que poderia ser você Tanta crueldade Matar para comer é muita maldade Que pessoas boas eles não podem ser Nem paz no coração eles podem ter Mesmo que a matança não acabar Vamos reagir, lutar, lutar, lutar E não iremos nos conformar Não vale a pena Se alimentar da dor De ir um ser inocente e dócil Nunca vale a pena Cooperar com a venda Da carne violentada Vamos deixar o pezerrinho Vamos deixar o pezerrinho O viadinho e o badinho em paz Não vamos deixar ninguém sofrer Não vamos deixar a maldade fortalecer Nós temos que vencer Nós temos que vencer Mas isso depende de você Carne sangrenta Carne abusada Carne violentada Não vamos deixar a venda Não vamos deixar a venda Não vamos obedecer a Deus Não vamos sacrificar o cordeiro Não vamos deixar ninguém sofrer Não vamos deixar a maldade fortalecer Nós temos que vencer 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 Mas isso depende de você 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 Deus nos espera, vamos mudar o destino dos animais, condenados para morrer, vamos deixar os porquinhos, as ovelhinhas e os cordeiros em paz, não vamos deixar ninguém sofrer, não vamos deixar a maldade fortalecer. Nós temos que vencer, mas isso depende de você, então levante e veja a maldade que eles fazem com você, que poderia ser você, tanta crueldade, matar para comer é muita maldade. Sim, que pessoas boas eles não podem ser, nem paz no coração eles podem ter, mesmo que a matança não acabar, Vamos reagir, lutar, 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 e não iremos nos conformar. Não vale a pena, se alimentar da dor, ir um ser inocente e dócil, nunca vale a pena, golpear com a venda, da carne violentada. Carne sangrenta, carne abusada, não vamos deixar a venda, não vamos deixar a venda. Vamos mudar o destino dos animais, condenados para morrer, vamos deixar os bodinhos e os bezerrinhos em paz, não vamos deixar ninguém sofrer, não vamos deixar a maldade fortalecer. Nós temos que vencer, nós temos que vencer, nós temos que vencer. Mas isso depende de você, mas isso depende de você.